Oi! Então hoje eu vim fazer aquele vídeo que eu fiz a primeira vez no Veda de Abril, que se tu não viu Vou deixar no box de informações que eu mostrei coisas bem legais que eu estava amando também E vim mostrar as coisas que eu estou amando agora, nesse mês de julho Quero começar falando desta botinha maravilhosa Que eu comprei na verdade já tem alguns meses, eu acho que foi em junho ou em maio que eu comprei essa botinha Eu lembro que a gente foi na quarta de estilo do Iguatemi e a do Mon estava com uma promoção incrível Travava duas botas e a de menor preço saia por 200 reais As botas da do Mon são muito caras, tipo, tinha botas de 800 reais, de 600 reais E essa daqui eu queria muito É da Camila Coutinho pra do Mon, que é super super linda, cheia de fivelas, tem a dourada também, eu quis a prata Se eu não me engano ela estava custando 499 reais, né? Então daí eu comprei duas botinhas e ela saiu por 200 reais Então valeu super a pena e eu amo ela E eu estou usando isso aqui sempre, eu acho que os últimos dois cursos que eu ministrei foi usando ela Porque ela é muito confortável, eu uso o dia inteiro Eu posso levar, porque eu vou ministrar cursos em outros estados Então eu posso levar ela, porque ela não ocupa muito espaço na mala, ela é confortável Eu sei que eu vou aguentar o dia inteiro com ela Então, muito obrigada do Mon e cabelo Coutinho pra fazer uma botinha tão linda Em segundo lugar, eu estou amando Essa roupa de cama aqui Que eu comprei semana passada Eu comprei esse edredom É muito engraçado, porque as fronhas eu já tinha comprado em promoção No Bourbon e Piranga aqui de Porto Alegre E pagado 5,99 em cada uma Foi até um parto pra gente achar as duas sombras As duas fronhas iguais, porque elas estavam naqueles balaião Eu acho que eu e o Pablo ficamos tipo uma meia hora procurando Porque eu achei o meu amei Eu amo esse tipo de estampa, eu amo roxinho Então, né gente? Daí eu achei e paguei 5,99 em cada uma Mas tá, não tinha o resto do jogo, né? Mas tudo bem, usava com um edredom branco, enfim Semana passada eu fui viajar pra dar curso Passei por Sombrio, se eu não me engano foi Sombrio? Não lembro E aí tem tipo um mini shoppenzinho assim Que se chama, se eu não me engano, japonês Então não é em Sombrio, acho Ai gente, eu não vou lembrar Mas é em Santa, tá? Em Santa Catarina E esse edredom Queen, da Altenburg, acho que fala, né? Estava na promoção de 299 por 179 Daí eu, tipo, nem acreditei Porque eu nem sabia que tinha edredom Dessa estampa Trouxe, gente, eu tô apaixonada Eu tô apaixonada por ele Na verdade eu tô apaixonada por edredons em geral Uma das coisas que eu mais gosto no inverno são edredons Vocês acham válido eu fazer um essenciais de inverno Favorito de inverno? Mesmo que a gente já esteja no final de julho? Porque aqui no sul o inverno frio, assim, dura até setembro, né? Mas eu não sei o que vocês acham Me contem, tá? Tô pensando também em fazer um post Sobre onde eu compro minhas roupas de cama Porque vocês me perguntam muito Quem sabe eu faço A terceira coisa que eu estou amando é esse óculos Lindo Eu pelo menos acho lindo Eu sei que gosto é uma coisa muito pessoal Mas eu amo, né, gente? Gente, sério O que é esse óculos? Não, não, não entendo Sabe? Olha isso Ele é espelhado meio roxo, ó Quase nem a minha cara, né? Roxo aqui, roxo ali Roxo em todo lugar E ele é da coleção da Svarovics Pra Chili Beans Então ele é todo Ai Ele é todo cheio de Svarovics Que aqui, ó Gente, esse óculos Tá escrito Eduardo nele em todo lugar O modelo dele devia ser Eduardo Porque ele é muito eu, sério Fazer amor, tá ligado? Gente, olha que coisa mais linda Todos esses brilhinhos nele E eu tô usando ele praticamente toda vez que eu saio Ele é divino O único defeito dele é que ele foi de edição limitada Eu acho que talvez vocês ainda encontrem Em algumas Chili Beans Mas eu sei que parece que De todas as Chili Beans 70 eu recebi a coleção Black, né? Da Svarovics pra Chili Beans Eu não sei Posso estar falando merda Ele veio nessa caixinha aqui Ai, gente, eu tô apaixonada Sério, eu tô usando demais esse óculos Vocês me perguntaram muito de onde era E como eu tô amando Então eu mostrei Estamos falando de Chili Beans Deixa eu falar do meu relógio Gente, não Já entramos na quarta coisa que eu estou amando Que é esse relógio Mega reluzente aqui Que eu ganhei do dia dos namorados E gente, sério Gente, sério Olha como isso brilha Isso é lindo, gente É demais Ele me levou pra escolher, né? Daí quando eu fui escolher tinha o dourado Prato e o preto Mas, gente O prato pra mim foi o mais lindo de todos É o que mais aparece os brilhinhos Sério, eu tô apaixonada Vocês ainda conseguem Ui, abriu Vocês ainda conseguem encontrar nas lojas, tá? Da Chili Beans Esses dias mesmo eu fui no shopping E eu vi relógios dessa coleção ainda Então se tu gostou, corre E a última coisa que eu estou amando, gente É esse meu roupão maravilhoso Eu mostrei pra vocês em um dos vlogs Sério, gente Melhor investimento do ano Bovinho Muito gostosinho Vai estar frio Às vezes eu tô aqui Né, na minha casa Trabalhando E o que eu faço? Eu coloco ele Ele só parece um casaquinho de pele Assim, uma coisa tão bonitinha Olha, ele tem esses floquinhos assim Tipo de neve, né? Eu botei por cima do blazer mesmo Ó E ele é muito gostosinho, gente Todo peluciadinho Vocês sabem que aqui do sul faz frio, né? Daí ele me ajuda muito Pronto Essas foram as 5 coisas aleatórias Que eu estou amando Eu espero muito que vocês tenham gostado Comenta aqui abaixo pra mim Qual coisa que tu tá amando esse mês Seja livro Seja série Seja... Ai, seja o que for mesmo Me conte pra eu saber Quem sabe a gente pode compartilhar desse amor Juntos, tá? Mês que vem quero ver se tem pelo menos um livro Ou um joguinho Ou uma série Pra indicar pra vocês também Que eu quero começar a adicionar isso Nesse tipo de vídeo, né? Nesse que eu tô gravando agora Então por hoje é isso Um beijo Do tamanho do Rio Grande E até os próximos Tchau, tchau!